O Lobianco também estava falando uma coisa de Galvão Bueno, que hoje sabe em tudo quanto é lugar e faz praticamente um mês que ele já tinha avisado aqui que isso ia acontecer. Galvão Bueno, a Globo quer de volta, não é isso mesmo? É isso, Sônia. Esse tempo todo a Globo analisou, sem querer desprestigiar, claro, o trabalho de grandes outros narradores, mas a Globo avaliou que ainda não tem o nome de peso mesmo com a importância e a dimensão que o Galvão tem para o público, para o apelo popular do Galvão. O Galvão conseguiu entrar numa crescente na internet também e eles fizeram uma análise mostrando que os jogos que o Galvão narrava davam mais engajamento nas redes sociais. Falando bem ou falando mal, fervilhava as redes sociais. Falando bem ou falando mal, fervilhava muito e deu uma murchada.